Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos, está encerrada, perdão, está aberta a presente sessão. É, trago para aprovação a pauta da sessão anterior, perdão, a ata da sessão anterior, senhores conselheiros que aprovam permaneça como estão, o que discordam e se manifestem, aprovada. Passamos à pauta com o primeiro processo, 18.642, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu solicito a retirada de pauta para melhor instruí-lo. Retirado de pauta, passamos ao segundo processo, 24.375, que continua como relator, o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Agradeço, excelência, seja bem-vindo, retorno, nobre procurador Sérgio Cúlio, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros, trata-se de consulta formulada pelo senhor Keffer Roberto Cavalcante Lima, prefeito municipal de Feijó, quanto à possibilidade de aprovação de novo PCCR e mudança na tabela salarial dos servidores da educação, mesmo que o município se encontre num crítico quadro de extrapolamento do limite total de gastos com o pessoal. Caminhando a documentação da AFA, foi elaborado o relatório de análise técnica de Folhas 14,16, onde se considerou que a presente consulta preenche os requisitos. No item 2, exame de admissibilidade, previsto no artigo 142,5 do Regimento Interno do TCEAC, no entanto, não vê acompanhada do parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente, conforme orientação no parágrafo 2 do artigo 142 do Supremencional do Regimento Interno. Contudo, considerada a função orientativa do Tribunal de Contas, sugerimos o recebimento do expediente para respondê-la em tese com orientação acerca do assunto solicitado nos termos da consulta proferida no Acordo 9.548, 2016, Plenário TCE. Caminhando o feito ao Ministério Público e Contas, a sua luz, Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou no feito, a folha 220, 21 dos autos. É o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público e Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Trata-se de consulta formulada pelo prefeito de Feijó, senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, acerca da possibilidade de aprovação de um novo plano de cargos, carreira e remuneração, e mudança na tabela salarial dos servidores da educação, mesmo que o município se encontre em um crítico quadro de extrapolamento do limite total de gastos com o pessoal. A análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie e que, embora a consulta não tenha sido acompanhada de parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica do município, considerando a função orientativa desse tribunal, sugeriu o recebimento do expediente. No mérito, respondeu à consulta no sentido de que é expressamente vedado pela lei de responsabilidade fiscal a aprovação de um novo PCCR e mudança na tabela salarial dos servidores quando o município se encontra acima do limite estabelecido em lei. O processo foi encaminhado a este órgão em 13 de junho de 2018. Atento às peças constantes do feito, verifica-se que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no parágrafo 2º do artigo 142 do regimento interno desta Corte de Contas. Eis que, embora tenha sido formulada por autoridade legítima, versa sobre caso concreto e está desacompanhada de parecer do órgão de assessoria jurídica. Apesar da falta mencionada, o Tribunal de Contas do Estado tem acatado indagações similares, destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento de tese, mas não do fato ao caso concreto, razão pela qual este Ministério Público de Contas opina pelo seu conhecimento e pela análise do mérito. A consulta versa sobre a possibilidade de aprovação de um novo PCCR mudança de tabela salarial dos servidores da educação, mesmo que o município se encontre com os gastos acima do limite previsto em lei. A LRF estabelece, no parágrafo único do artigo 22, que se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20, que houver incorrido no excesso, dentre outras, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, e a alteração de estrutura de carreira que implica em aumento de despesa. Então, o entendimento já se acha consolidado nesta Corte de Contas, que emitiu o Acordo nº 9.548, barra 2016, respondendo em tese que é vedado pela LRF a simples proposição e aprovação de lei para a criação de novas vagas, mesmo em cargos inexistentes, alterando a estrutura da carreira por si só, mesmo não implicando logo de início e aumento das despesas com o pessoal. No caso, ora abordado. Verifica-se que a Prefeitura de Feijó se encontra atualmente com a despesa total com o pessoal em 55,24%, ou seja, acima do limite legal estabelecido pela LRF, o que lhe impede de aprovar o novo PCCR e de realizar mudanças na tabela salarial dos servidores, principalmente para evitar majoração da despesa. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo recebimento da consulta para, no mérito, respondê-la em tese, no sentido de que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal a aprovação de um novo PCCR e mudança na tabela salarial dos servidores quando o município se encontrar acima do limite estabelecido pela lei. É o pronunciamento. Palavra nobre do relator para proferir o seu voto. Excelência, no mesmo sentido, é pelo recebimento da presente consulta formulada pelo senhor Keffer, Roberto Cavalcantes Lima, prefeito municipal de Feijó, autoridade legítima, com representação objetiva do quesito que versa sobre matéria de competência deste Tribunal de Contas, mesmo tendo vindo desacompanhado para ser jurídico, portanto, em desconformidade com o artigo 142, parágrafo 2º do Regimento Interno deste Tribunal, para respondê-la em tese, nos termos da consulta proferida no Acordo 9.1548-2016, que, dois pontos, aspas, é expressamente vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, parêntese, parágrafo único do artigo 22, inciso 1 e 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, fez parêntese, aprovação de um novo PCCR e mudança na tabela salarial dos servidores, quando o município encontra-se acima do limite estabelecido pela lei. 2.100 fixa é o consulente dessa resposta. E 3, após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento do feito. Excelência, é o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Dulcinea Benício. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, essa é uma situação que eu não acho assim tão fácil. Nós simplesmente nos pegarmos no artigo que fala que está acima do limite, não se pode dar reajuste. Há também uma lei onde diz que o piso dos professores tem que ser o valor que Feijó não vem respeitando. Então, eu não acho assim... Eu acho que enquanto nós não soubemos... E Feijó é um município que vem dando o exemplo de abaixar o percentual. Abaixou bastante, inclusive, o percentual. Então, eu sinceramente acho que é muito... Não é fácil votar uma situação dessa, sem a gente saber quanto é que tem de servidores, quanto é que está de cargo comissionado, como é que tem todo um quadro realmente de servidores nessas prefeituras. Por isso que eu voto no sentido de que a gente possa ter a real situação do município, quantos cargos comissionados, quantos servidores. Depois desse levantamento, aí sim, a gente pode... Porque eu só digo assim, não, se você está acima do limite, não pode. O próprio governo federal abrindo concessão no que se refere aos reajustes do judiciário, compensando a questão do auxílio moradia com os 16 pontos alguma coisa, porque não é fácil, é muito... Agora, é fácil para o tribunal só dizer isso, dizer, não, está acima do limite, não pode. Me desculpe, mas aí a gente precisa ver se a questão do FUNDEP está sendo respeitada, se a lei do piso dos professores está sendo respeitada, porque a lei não é uma lei menor do que a lei de responsabilidade. São leis do mesmo jeito, mas a gente não respeita o piso. Outra coisa, a gente não respeita também que cada ano é preciso rever o salário dos servidores também. Então, diante disso, eu voto contra, com todo respeito ao relator, colocando que sem a real situação de cada município, é extremamente difícil a gente se posicionar. E muito fácil a gente só dizer que está acima do limite. Uma vez que a gente ainda não proferiu o voto e estamos na fase de discussão, realmente é interessante a postura da conselheira Nalu, todos nós temos uma atenção especial com relação aos gestores, por causa dos apertos econômicos, da crise econômica do país, das dificuldades, dificuldades, mas falta dinheiro. E a regra do dinheiro é esta. De que eu tenho que segurar um pouco na despesa de pessoal para as outras necessidades. E não há nenhuma lei que impeça o pagamento do piso. Não. É que a atividade pessoal hoje é uma atividade complexa. Ou seja, primeiro eu reduzo a despesa, depois eu dou aumento. E geralmente o gestor quer inverter. Dá aumento para depois eu reduzir a despesa. E esta segunda parte não acontece, mas a regra não é assim. Mas é correto, é difícil. Está difícil. Inclusive essa discussão com relação aos salários de juízes e que nos atinge também. Numa época difícil, não deveria nem se discutir isso. Mas eles não têm problema de limitar a despesa de pessoal. O limite ficou tão alto que cabe qualquer ajuste. Mas na parte da regra, a lei que limita a despesa de pessoal, ela não é no mesmo nível da lei que dá aumento. Ela está acima. Porque eu tenho no escalão e na hierarquia a Constituição, as leis complementares e as leis ordinárias. As leis que dão aumento são ordinárias. E a lei que limita o aumento é complementar a Constituição, inclusive prevista no artigo 169 da Constituição, dizendo que esta lei segurará a despesa de pessoal. Então ela está um pouquinho acima. E é por causa disso que ela vem primeiro no limite. Agora, interessante essa situação de cargos, funções. A primeira vez que nós tivemos uma discussão sobre isso, provavelmente 2008, 2007, 2010, não lembro muito bem, quando os prefeitos vieram pedir que o tribunal fosse um pouco mais tolerante. E o tribunal disse assim, se vocês conseguirem mostrar que não há excesso em nenhum lugar, que todos os cargos estão devidamente ocupados, que não há gordura, o tribunal será tolerante. E lá vão quase 10 anos e até hoje nenhum gestor teve coragem de abrir seu quadro de pessoal para que nós pudéssemos verificar se não havia uma pequena gordura para tirar. E isso foi proposto. Inclusive, na última reunião da MAC, isso foi lembrado. Foi dito, ó, a situação de abrir o quadro e mostrar que não há mais gordura, não é de hoje que o tribunal apresentou aos prefeitos. Então, assim, ah, realmente, entendo, é difícil, não queria estar na pele do gestor, mas pelo lado econômico, entendendo que se eu beneficiar um lado vai faltar em outro, o mínimo que nós podemos fazer é tentar manter o equilíbrio nas contas. Como tribunal de contas, já numa época de crise, sem muita solução à vista, o mínimo que o tribunal pode fazer é ajudar a manter o equilíbrio fiscal. Porque depois que a dívida estourar, já vemos no país como isso está difícil, difícil de nós darmos alguma outra contribuição. Então, com a dívida vênia, com o entendimento, com o respeito aos gestores, que eu entendo a dificuldade deles, mas o mínimo que o tribunal pode fazer hoje é preservar o equilíbrio das gestões. Então, mantendo, então, nessa linha, com a dívida vênia, e entendendo a postura da Conselheira Nalu, coerente, correta, dentro do seu modo de pensar, de entender a dificuldade dos gestores nesse momento difícil, complicado. Como está na fase de debate, são informações que saíram esses dias, a despesa pessoal, assim, no contexto nacional, ou de custeio da máquina pública, ela cresce, ela tem um crescimento de 5% do PIB. E o... tem um limite, está consumindo 5% do PIB nacional. E o PIB está crescendo a... não chega a 2%, a previsão agora é 1,8%. Ou seja, é difícil esse equilíbrio no contexto da economia nacional. Como nós somos totalmente dependentes dessa dinâmica nacional, aí é muito mais problemático. O que tem que ser feito e discutido é que carreira de professor na área de saúde, eu acho que de segurança, deveriam ser diferentes, hoje não é considerada uma carreira de Estado. De Estado. Aí eu vejo que seria o diferente, o professor ter um outro tratamento. Se a gente for pautar, não, vai ser com base em lei, aí o tratamento é totalmente diferenciado. Então, a educação fica no país, num contexto de segunda ou terceira prioridade. Não tem prioridade. A demonstração aqui é que proteger somente por lei não dá. Ou a sociedade se impõe para dizer, olha, a educação é o único meio que nós temos de diminuir desigualdades, de aumentar produtividade. Vem no longo prazo? Vem. Mas nós temos que apostar. O que está concreto é que nós gastamos muito com educação, 6% do PIB, e o resultado é baixo. Isso é concreto, comparando com os países da OCDB, os países de médio desenvolvimento. Ou seja, nós somos ineficientes no gasto com educação. Talvez privilegiamos outros investimentos. E não é aqui na esfera do Tribunal de Contas, é apenas, eu acho que o Tribunal de Contas tem que fazer o que está fazendo, é demonstrar essa ineficiência. E, às vezes, a gente está limitando, mas não fazemos o esforço de fazer uma escolha, uma prioridade, prioridade zero, educação. É de longo prazo? É. Mas só ela vai nos tirar da situação de crise. Quem pensa o curto prazo não vê a educação como prioridade, mas se pensar o longo prazo, para sair da crise, é ela. E acho que a Nalu, a conselheira Nalu está com razão, mas, no curto prazo, nós estamos enxergando a situação fiscal. E é isso. Mas eu acompanho também já com a conselheira. Conselheiro Valmir, só um minutinho, antes do senhor proferir o voto, é que eu fico preocupada, sim. É muito fácil hoje para o prefeito, muito fácil, encaminhar uma consulta, que ele, inclusive, sabe a resposta, ele já sabe a resposta, e aí, na comunidade, aí se exime da responsabilidade, porque você só se baseia na lei. A nossa resposta, ela só fica na lei. Ela só diz assim. E ela é uma das respostas mais fáceis. Mais fáceis. Ela diz, vá na lei de responsabilidade, no artigo tal, e diz que você não pode... Então, ela é muito fácil. Mas a gente não coloca de que ele, inclusive, essa discussão que foi proposta para ele no início do mandato dele. Eu lembro que, no início do mandato, alguns chegavam e diziam assim, mas, pelo que a senhora está falando, nós não vamos colocar nenhum secretário da Fazenda, ou secretário de Finanças, ou secretário de Educação. E eu dizia bem claro, eu dizia, eu acho que não, eu acho que o senhor tem que ver uma pessoa do quadro dos servidores, que tenha o perfil disso, e colocar, porque não tem margem, não tem margem. Então, a minha preocupação é porque esse tipo de consulta, ele só legitima para que o prefeito saia do lado e não encare a discussão dentro do seu município. Ela só faz isso. Então, eu acho que ela deveria ter mais alguma coisa. A consulta, ela deveria dizer, mas o senhor pode dar aquilo que, quando a gente está falando, Malheiro, no nosso gabinete, a gente diz para ele, não, nós não estamos dizendo que o senhor não pode dar reajuste. O senhor pode dar reajuste. Agora, o senhor tem que diminuir os cargos comissionados, o senhor tem que diminuir a situação da máquina, disso e daquilo. Porque não é justo, não é justo, hoje, nós com os salários de quase 30 mil, um professor com mil e poucos reais. Isso não é justo. É uma questão de justiça. e aí a gente ainda coloca de que não pode dar, é só ler a lei de responsabilidade fiscal. E a questão de o que tem dado mais? Um professor que ganha mil e pouco, ele tem dado mais do que um juiz que ganha quase 30 mil ou um conselheiro que ganha quase 30 mil. Quem dá mais para essa população? Com certeza, é o professor, por mais que a gente esteja muito ruim, por mais que a gente, que seja avaliado no ensino muito ruim. Agora, não dá, a gente tem que conversar essa discussão, não dá para aceitar, professor, as pessoas da saúde, ganhando o que ganham, não dá. eu só fico assim triste porque a nossa consulta, a nossa resposta, ela se baseia naquela lei seca que ele já sabe, que o prefeito já sabe e que no caso só vai legitimar uma situação de que a culpa é do tribunal de contas e a culpa não é do próprio gestor, quando a gente sabe que a maioria é culpa do próprio gestor. Decisão, decidiu-se por maioria no termo do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.168, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem conceda a palavra. Excelência, eu vou retirar de pauta, esse processo entrou aqui, ele ainda está indo ao doutor parquê, então eu estou retirando ele de pauta, Excelência. Retirado de pauta, passamos ao processo 24.470, continua como relator, nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem conceda a palavra. Obrigado, Excelência, trata o presente processo de apuração de responsabilidade do senhor Kiefer e Roberto Cavalcante Lima, em face de descumprimento ao acórdão 10.686, deste plenário, oriundo do processo 24.214, 2017 e 10, e este acórdão foi prolatado agora em 2018. A Folha Nova, segundo a inspetoria, apresentou relatório técnico, opinando pelo arquivamento do processo, faça a existência de interposição de recursos com efeito suspensivo, contra este acórdão. O doutor Parque, através do ilustre procurador, doutor Júnior Zid Melo Neto, pronunciou-se à Folha 15. É o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de processo para apuração de responsabilidade do senhor Kiefer e Roberto Cavalcante Lima, prefeito municipal de Feijó, pela irregularidade consistente no descumprimento da decisão objeto do acórdão nº 10.686, barra 2018, exarada nos autos do processo 24.214 de 2017, inspeção na Prefeitura Municipal de Feijó, para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em face do edital de concurso público nº 005, barra 2017. Elodido Aresto considerou nulos todos os atos inerentes e referentes ao edital do concurso público e determinou que o gestor se abstivesse de assumir novas despesas com o pessoal até o cumprimento integral do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Apesar disso, a DAFO informa que o gestor fez cinco nomeações decorrentes do concurso impugnado, as quais foram publicadas no Diário Oficial do Estado, nº 12.277, de 10 de abril de 2018. Regularmente instruído, a segunda inspetoria noticia que o acórdão acima referenciado foi objeto de recurso de reconsideração de natureza tempestiva, que conferiu efeito suspensivo à decisão objeto do acórdão supostamente violado nos termos do artigo 68 da lei orgânica deste tribunal. Ante o exposto, forçoso a reconhecer a ausência dos requisitos para o desenvolvimento válido e regular deste processo, razão pela qual comungamos com a orientação da área técnica no sentido de arquivamento dos autos. Não obstante essa providência, recomendamos ao relator da matéria que avalie a possibilidade da expedição de medida cautelar, visando garantir o não esvaziamento da decisão recorrida, caso seja julgado improcedente o recurso da parte. É o pronunciamento. A palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Verifica-se que o gestor que é feio Roberto Cavalcante Lima interpôs recursos de reconsideração em face do Acórdão 10.686. É sabido que tal recurso tem efeito suspensivo, pelo que não ocorreu, então, o trânsito em julgado do Acórdão, porque se tivesse ocorrido o trânsito, eu não podia ter o recurso em reconsideração. Então, este processo não poderia ter sido registrado e autuado. O que traz, por consequência, a ausência de requisitos para a formação e instauração do presente processo de apuração de responsabilidade por descumprimento do mesmo. Quanto à medida cautelar, nós podemos ter que tomar uma decisão aqui e, provavelmente, o arquivamento e depois, lá na frente, se realmente o recurso chegar, aí sim, se apura a responsabilidade. Quanto à medida cautelar, suscitada pelo doutor Parque, entendemos que, pelos mesmos motivos, a ausência do trânsito em julgado da decisão descabida a adoção de medida cautelar. No entanto, faça o perigo de dano que novas contratações podem causar à administração, cabível uma notificação ao gestor, nesse sentido de alerta, recomendação. E, assim sendo, diante do exposto, voto pelo arquivamento do processo, faça a inexistência do trânsito em julgado o Acordo 10.686 e, por consequência, da ausência dos requisitos básicos para a formação do processo e apuração da responsabilidade por descumprimento de acordo. Dois, pela notificação e alerta ao gestor para que tome conhecimento de que a prática dos atos vedados pelo artigo 22, parágrafo único da Lei Cumprimentar 101, causam a irregularidade das contas, sendo as despesas deles oriundas nulas, tais como reajuste, vantagens, inclusive as referentes a pagamento de salários aos irregularmente contratados, ficando ainda o gestor sujeito à devolução, ressaltando que a prática destes mesmos atos pode causar a inelegibilidade do agente político. Aposto pelo arquivamento dos autos e como voto, Sênes. Em votação, conselheiro José Augusto, acompanha o seu presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão, acompanha o relator, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco, acompanha o relator. Conselheiro do Sina Benício, conselheira Nalu Maria, com o relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade. Os termos do voto do nobre conselheiro relator. passamos agora ao processo 127.883 que tem como relator, ou seja, continua como relator, o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem conceda a palavra. é o processo 127. e 7. Obrigado, excelência. tratam os altos de relatório anual de atividades do Tribunal de Contas do Estado do Acre, referente ao exercício de 2017, elaborado de acordo com o estabelecido no artigo 61, parágrafo 4 da Constituição do Estado do Acre, com fulcro no artigo 107 da Lei Cumprimentar 38 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado. Insta salientar que, neste período, dentre as atividades desenvolvidas pelo Tribunal, apresenta suas movimentações gerais de processos, atividades do plenário, do controle externo e as de ordem administrativa. Também ocorreram ações orientadoras junto aos gestores, incrementando a corte sua atuação didática e pedagógica no sentido de prevenir as ocorrências de situações contrárias à lei e ou danosas ao erário público. Destacam-se ainda nele os investimentos em capacitação e qualificação do quadro de pessoal. O doutor Paquet, através do seu ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, opina pelo encaminhamento do presente relatório à Assembleia Legislativa do Estado do Acre, no estado em que ele se apresenta. É um relatório, senhora. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. O relatório em referência de responsabilidade do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, presidente, foi elaborado em atendimento ao inciso 37 do artigo 13 do Regimento Interno do Tribunal de Contas e encontra-se instruído com os documentos de estilo. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina pelo encaminhamento da matéria à Assembleia Legislativa do Estado do Acre, nos termos do parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual. É o pronunciamento. O que é que é? Se na hora de proferir o voto, se a excelência preferir que o conselheiro Zé Augusto assuma, a presidência a gente passa a votação. Também pode ser feito. A excelência, eu estou à disposição de aqui comandar a votação em uma questão de economia processual. A excelência não vota, se isenta e aí... Se isenta, a excelência é o vice-presidente. Fica registrado. Eu prossigo. Na votação. Nós estamos agora para... Votação. Votação. Então, na hora da votação, a excelência não vota. Não vota. Eu profero o voto. O resultado. Prossiga. Eu passo a palavra à sua excelência, seu relator, para o prosseguimento de seu voto. Pelo relatório... Como decano. Pelo relatório apresentado, extrai-se todos os atos e fatos ocorridos dentro da instituição no período, destacando-se os de ordem administrativa referentes à execução orçamentária, aos trabalhos realizados pelas inspetorias gerais, Ministério Público de Contas, Auditoria, bem como pelo Plenário, Câmaras, Ouvidoria, Escola de Contas e a Congedoria. Assim, não havendo ressalvo a fazer, voto pela aprovação e encaminhamento do relatório referente ao exercício 2017, à Assembleia Legislativa e aposto pelo arquivamento dos autos. Você como voto, senhora? Em votação, pela ordem, Conselheiro Antônio Cristóvão. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Duciné Benício. Conselheiro Romano, com relator. Conselheiro Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Eu acompanho o voto, também decidiu só na animidade nos termos do voto. Conselheiro Relator, excelência. Faço a palavra a você, excelente. Passamos ao processo 24.491, e tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se do pedido de revisão da decisão contida de um acordo no número 2.158, 2017, plenário TCR, 9 de fevereiro de 2017, exarado nos autos do processo 19.010, 2014, referente à prestação de conta da Secretaria de Estado e Agropecuária, exercício 2013. Pela emissão do acordo, o acordo número 10.158, 2017, o plenário da corte decidiu nos seguintes termos, 2.1, pela emissão de acordo, considerando irregular a prestação de contas da Secretaria, pela condenação do gestor ao pagamento de R$ 7.140,00, pela comunicação do apurado ao Ministério Público, para as providências que entender e adotar em razão do que dispõe os artigos 58.65 da Lei Federal 4.320, e da Lei Federal 8.66, nos autos do... Pela abertura de processo autônomo, para apurar a observância das normas legais e regência da matéria relativas à formalização e à execução do convênio 001, 2013, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento. Assim se decidiu neste processo. No dia 25 de abril de 2018, o senhor Lourival Marques de Oliveira Filho protocolizou o expediente de folha 02, ofício número 30, encaminhando o pedido de revisão nas folhas 04 a 24, com a documentação anécnica de folha 25 a 110, subscrita por suas advogadas, regularmente constituídas, instrumento do processo de folha 03. Referente, ante as razões oferecidas, a concessão do efeito suspensivo do Acordo 10.158, 2017, o acolhimento das preliminares, das nulidades, de nulidades do processo e do julgamento da prestação de contas, em face da falta de citação de todos os responsáveis pela CEAP. E, no mérito, a procedência do pedido de revisão para reformar a decisão proferida pelo plenário da Corte, a fim de considerar regular com ressalvas suas contas e excluir a multa sanção aplicada. A Secretaria das Seções emitiu certidão informando que o pedido de revisão é de natureza tempestiva. A DARF, o primeiro IGCE, analisou os argumentos e os documentos oferecidos pelo gestor e, ao final, emitiu relatório técnico de folhas 116 a 124, apurando o seguinte quanto aos tópicos abordados no pedido de revisão. A ausência de demonstrativos de obras, considerando a apresentação do demonstrativo de obras executadas. A irregularidade apontada nos autos da prestação de contas foi sanada. Contudo, esse tópico foi classificado como ressalva, tendo em vista os erros de somatória na coluna Desembolsos Acumulados. E a divergência entre os dados informados no sistema Safira e aqueles que constam no demonstrativo de obras, no que se refere à soma dos pagamentos dos convênios 21-2012 e 22-2012. Liberação das parcelas do convênio 001-2013, sem a prestação de contas parcial das duas primeiras parcelas. Falta de exclusividade na conta bancária para a movimentação dos recursos do convênio 001-2013. Cancelamento de liquidação da despesa de R$ 8.331,07. A documentação de folhas 30 e 110 confirmou a informação de que não foi o requerente o responsável pela assinatura dos documentos referentes às despesas com combustíveis. Contrato 20-2012 e 29-2012. Notas de anulação de empenho e notas de empenho de pagamento. Mas sim o senhor Mamédia Dancar Neto, secretário adjunto da CEAP. Assim sendo, a equipe técnica propõe o provimento parcial do pedido de revisão a fim de considerar regular com ressalva a prestação de conta da CEAP exercício 2003, valendo como ressalva A. As falhas contadas apontadas no demonstrativo das obras executadas e B. O não encaminhamento do relatório de restos a pagar e o demonstrativo dos recursos atribuídos às organizações não governamentais. Por seu turno, o Ministério Público, junto a este TCE, se manifestou as folhas 128 e 129 dos autos em pronunciamento da lava do excelentíssimo senhor procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira pelo deferimento do pedido de revisão na forma regimental e o processo veio por distribuição de 21 de maio de 2018. A este feito foi apensado o processo 19-010-2014, prestação de conta da Secretaria de Estado da Agropecuária, CEAP exercício 2013, e o processo nº 23-715-2017, recurso de reconsideração da decisão contínua no Acordo de 10.158, plenário TCE, proletado nos autos do processo 19-010-2014. Qual é o relatório, senhor presidente? Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de pedido de revisão formulado pelo senhor Lorival Marques de Oliveira Filho, ex-secretário de Agropecuária do Estado, através de advogados regularmente constituídos, contra o Acordo nº 10.158, barra 2017, que julgou como irregulares suas contas na CEAP referentes ao exercício de 2013, e lhe aplicou multa de R$ 7.140. O pleito preenche seus requisitos de admissibilidade a teor do artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, combinado com os parágrafos 2º e 3º do artigo 162 do regimento interno desta Corte. Segundo a instrução, a apresentação do demonstrativo de obras realizadas sanou a irregularidade anteriormente apontada no referido Acordo, sugerindo apenas a ressalva desse item em razão dos erros de somatória e digitação verificados na peça. Quanto ao convênio nº 01, barra 2013, considerou que as irregularidades são objeto de análise em processo próprio e, para evitar bis in idem, a matéria teria que ser tratada naquele processo. Por outro lado, a área técnica concluiu que o cancelamento de liquidação de despesas foi realizado pelo secretário adjunto da pasta, Sr. Mamédio Dancar Neto, afastando a responsabilidade do peticionário. Em relação à atribuição de efeito suspensivo, a instituição ressaltou que o pedido de revisão, por expressa previsão do artigo 70 da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93, não suspende o acordo impugnado. A nulidade do acordo pela falta de citação do referido secretário adjunto e do Sr. Ronaldo de Queiroz Costa não foi aceita pela DAFO. De fato, especificamente sobre a nulidade suscitada pelo recorrente, ponderamos que a declaração de nulidade processual exige a comprovação de prejuízo, o que não foi demonstrado pelo requerente e nem é o caso. Nessas condições, concordamos com a análise e sugerimos o conhecimento deste pedido, dada a sua tempestividade, e o reconhecimento de sua procedência, para considerar regulares com ressalvas, contas em questão, dadas as impropriedades remanescentes, nos termos do inciso 2 do artigo 51, da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93, excluindo-se, consequentemente, também a multa de R$ 7.140,00 aplicada. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Sr. Presidente, o meu entendimento do outro Ministério Público, no seu pronunciamento, eu vou direto ao voto. Assim sendo, considerando que as justificativas e os documentos apresentados foram capazes de modificar os fundamentos da decisão contida no Acordo 10.158, 2017, plenário do TCE, exalado nos autos do processo 19.010, 2014. Voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio e tempestivo, rejeitando-se o efeito suspensivo de as preliminares suscitadas, e no mérito pelo seu provimento parcial, no sentido de reformar o aresto e modificando-se o item 1 para considerar, com fundamento no artigo 51, inciso 2, da Lei Cumprimentar Estadual 38,93, regular, com ressalva, a prestação de conta da Secretaria de Estado de Agropecuária e Exercício Orçamentário e Financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Orival Marcos de Oliveira Filho, secretário de Estado da época, valendo como ressalva, a, as falhas formais apontadas no demonstrativo de obras executadas. B, o não encaminhamento do demonstrativo de recursos atribuídos às organizações não governamentais e do relatório de restos a pagar, que, embora as informações necessárias à análise de ambos constassem no sistema Safira, houve desatendimento da resolução TCE, Acre de 62, de 2008. 2, pela exclusão do item 2, referente à condenação ao pagamento de multa-sanção em face das considerações destacadas no presente voto. 3, pela abertura de processo autômino para apurar a responsabilidade do Sr. Romero Dancar Neto quanto ao cancelamento de empenho liquidadas no ano de 2012 e, novamente, empenhado no exercício de 2013, como despesas de exercícios anteriores no valor de R$ 8.331,07, sem qualquer justificativa que demonstrasse a extinção do direito do credor. Pela comunicação desta decisão ao Ministério Público Estadual, ao Sr. Lourival Marques de Oliveira Filho e às suas advogadas, após a formalidade pelo arquivamento, é o voto, Sr. Presidente. Em votação, o Conselheiro José Augusto, o Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, Excelência, na íntegra, o nobre gestor, ele conseguiu mostrar que não havia sido ele que deu aso à única motivação da irregularidade, mas um outro gestor, que não foi citado no processo original, daí a apuração é apartado e, nesse sentido, acompanhe na íntegra o voto do nobre relatório. Conselheiro Ronaldo Palanco. Também, agora, acompanho o entendimento e esse é um caso que muitas vezes peca-se de colocar um gestor na situação que foi colocada, como está aparecendo agora esses dias, informações que saem nos jornais do espaço virtual, que não tem nenhum julgamento, nenhuma distribuição ainda, mas a informação já está no mundo. É problemático isso. Em período eleitoral, quando é uma pessoa que está se lançando candidato, é exposta sem ter nenhuma decisão do tribunal. Isso é uma sugestão que eu acho que nós devemos debater em conjunto, não só a corte, mas o espaço técnico, o Ministério Público, porque alguém coloca o conjunto, não é só o tribunal, mas outras instituições, outras instâncias em crise, em crítica, em críticas vazias, críticas fáceis, como se diz no popular. Então, esta é uma decisão interessante que a gente traz e o conselheiro Cristóvão e sua equipe, a equipe técnica, percebeu e corrigimos. Estamos de parabéns por saber corrigir no tempo certo o que havíamos errado. Conselheira Dulcinha Benício. Com relator, Sr. Presidente. Conselheira Annalo Maria. Com relator, Sr. Presidente. em decisão, decidiu-se a unanimidade. Nos termos do voto, nobre conselheiro relator, passamos ao processo 24.492, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Analisando os autos, verifica-se que a irresignação do recorrente foi em razão da multa aplicada no imposto de R$ 1.350,00, correspondente a 5% dos seus vencimentos anuais. Aqui é o responsável, Rosimar Lima, de Oliveira, da Câmara Municipal de Santa Rosa do Curuz. Como argumento principal para reformar a decisão, o gestor citou a orientação da corte em reunião do dia 30 de 10 de 2017, publicada no Diário Oficial, número 794, 2 de fevereiro de 2018, que uniformizou as decisões das matérias de competência das câmaras, no tocante às resoluções 83, barra 2013, que é da ELEGES, a das informações contábeis, LICOM, transmissão de cargo e atos de pessoal. Em suma, na ocasião da reunião, ficou decidido pelos conselheiros que o descumprimento das resoluções acima acarretariam a aplicação de multa no valor de 3.570 reais, exceto se as informações forem encaminhadas, mesmo que tempestivamente. E aí, nesse sentido, analisando os autos e a decisão uniformizada, verifica-se que o caso em apreço não foi alcançado alcançado pela ata de uniformização de entendimento publicada. Todavia, considerando, aqui é uma resolução de publicidade, que é a 61. Todavia, considerando, a época dos fatos foi 2010 que não foi feita a publicidade na Câmara e que, na atualidade, nós estamos em 2018, mesmo que intempestivamente as câmaras tenham tolerado o envio intempestivo da maioria das matérias de sua competência, por uma questão de coerência e razoabilidade, opino que tratamento igual deve ser dado ao recorrente. Ou seja, na época da nossa ata, nós não incluímos a resolução 61. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do pedido de revisão apresentado pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa, o senhor Rosimar Lima de Oliveira, no mérito pela... Eu já fui direto ao voto? É o relatório, senhor. É o relatório. Não tem problema, não. Hã? Não tem problema, não. Sérgio, fala depois. Hora? Relatório, palavra com o Ministério Público. Posso? É, pode passar para a palavra. Palavra ao nobre procurador-chefe do Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Rosimar Lima de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus à época, com vistas à exclusão da multa aplicada em razão da ausência de publicidade do relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2010. A segunda inspetoria pronunciou-se às folhas 18 a 20, os autos foram recebidos no Ministério Público de Contas no dia 10 de julho de 2018. O presente recurso é de natureza tempestiva, que vem de parte legítima, mas não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, razão pela qual não deve ser conhecido. O gestor tenta rediscutir a matéria sem trazer qualquer fato novo. A aplicação da multa-sanção à época corresponde ao regramento vigente na data do fato, não havendo, portanto, reparo a ser feito. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo não conhecimento do pedido de revisão por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, e caso seja conhecido no mérito pelo não provimento da medida. É o pronunciamento. Com a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o meu voto tem um entendimento diferente do prolatado pelo Ministério Público, que é pelo conhecimento do pedido de revisão apresentado pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, o senhor Rosimar Lima de Oliveira pela procedência do pedido para reformar o acordo, para reformar o acordo 8.787, 2014, prolatado pela primeira Câmara na ocasião da sessão ordinária do dia 9 de abril de 2014, para excluir a multa aplicada. Mesmo que fosse colocada a publicidade numa ata da Câmara Municipal, onde o gestor não fez, mas isso, no nosso entendimento, não trouxe prejuízo na análise do pedido aqui do relatório de gestão fiscal. Daí o nosso olhar para ter uma coerência e razoabilidade quando comparado com as outras resoluções nossas que a gente deu uma esticada. E logo após, pelo arquivamento dos autos. Então, eu excluo a multa de R$ 1.350,00. Isso é um processo de 2010. Em votação, em votação, o conselheiro José Augusto. Eu acompanho na íntegra o parceria ministerial. Não conheço, não estou provido. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. na mesma linha e com a Divina Vênia, eu acompanho o conselheiro José Augusto porque aqui nós tínhamos a resolução 61 e assim, nós temos que julgar com a lei do tempo, e naquele tempo nós não tínhamos internet. Então, o relatório não era sequer, não conseguíamos fechar com a base de dados porque era um papel protocolado. Então, para nós termos certeza de que havia a divulgação desse relatório, nós fazemos assim, o da prefeitura se comprovava a publicidade com o protocolo na Câmara e o da Câmara se confirmava a publicidade com a leitura e registro em ata no pleno da Câmara. Então, foi o processo que ficou na 61. Quando veio a resolução nova e nós demos um prazo de ajuste, mas nesse aqui não houve prazo de ajuste. E se a gente alterasse hoje essa situação, nós teríamos a injustiça nos demais. Então, a gente teria que corrigir 100% de todas aquelas que à época a gente aplicou. Então, apenas com esta motivação, eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto que mantém a multa entendendo da mesma forma que o Doutor Parquê. Conselheiro Antônio Cristóvão. É o meu entendimento também, senhor presidente, do mesmo entendimento do novo conselheiro José Augusto, do novo conselheiro Antônio Malheiro. Conselheira Dulcinha Benício. Conselheiro José Augusto pela improcedência. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, senhor presidente. Decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Passamos ao processo 24.197 que tem como relatora a nobre conselheira Dulcinha Benício de Araújo a quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, senhora conselheira, senhores conselheiros. Trata-se os autos de inspeção instaurada após solicitação da DAFO por meio da comunicação interna número 538 de 26 de outubro de 2017 na qual noticia a publicação de atos de nomeação de pessoal da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia contrariando o disposto nos artigos 21 e 22 da lei complementar número 101 barra 2000. Após a distribuição dos autos em 20 de novembro de 2017 e envio posterior à DAFO a segunda inspetoria apurou durante todo o exercício de 2017 a prática de atos que culminaram no aumento da despesa com o pessoal quais sejam a nomeação de servidores para cargos em comissão e a concessão de funções gratificadas ultrapassando sobre a maneira o limite legalmente previsto e se manifestou pela declaração de anulidade dos referidos atos bem como pela aplicação de multa responsável às folhas 816 em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa em 15 de maio de 2018 o gestor foi citado por meio do Diário Eletrônico de Contas número 859 para oferecer defesa ou documentos capazes de afastar sua responsabilidade tendo o prazo transcorrido em Naukes certidão a folha 23 o Ministério Público de Contas em manifestação subscrita por seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Néio de Oliveira pronunciou-se pelo reconhecimento da irregularidade dos atos praticados que contraria os artigos 16 e 17 da lei complementar número 101 barra 2000 e consequente aplicação de multa com fundamento no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 5º da lei 10.028 bem como pela cientificação da Câmara Municipal de Epitácio Holândia e do Ministério Público Estadual a folha 28 por fim em petição recebida no gabinete desta relatora o responsável por meio de seu advogado postulou o prazo de 6 meses para adequação dos gastos com o pessoal da Prefeitura Municipal a qual deixei de enviar a DAF e ao MPC por entender que não contribuiria para o deslinde do presente feito é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento fiscaliza sem verdade a existência de eventuais atos de admissão de pessoal nulos no segundo quadrimestre de 2017 por descumprimento a lei complementar federal número 101 barra 2000 no âmbito do Poder Executivo de Epitácio Holândia sob a administração do senhor João Sebastião Flores verifica-se do quadro de folha 9 que a despesa com o pessoal da unidade esteve em todo o exercício de 2017 acima do seu limite máximo não foi reduzida e ainda foi incrementada pela posse de diversos ocupantes de cargos em comissão bem como pela concessão de funções gratificadas conforme a relação de folhas 12 e 16 não caracterizados como de alto escalão salvaguardados pelo entendimento do acordo número 2017 barra 2016 do plenário desta corte citado responsável não houve resposta nessas condições sugerimos o reconhecimento da nulidade dos atos que aumentaram a despesa de pessoal da origem sem observância dos artigos 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal bem como a cientificação do caso a câmara municipal e ainda a aplicação de multa sanção correspondente a série de admissões ilegais sem prejuízo do acréscimo da multa prevista no parágrafo primeiro do artigo quinto da lei nº 10.028 barra 2000 e do envio do assunto a conhecimento do ministério público estadual a teor do inciso 13 do artigo primeiro do decreto lei nº 201 barra 67 é o pronunciamento uma palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto custo isto considerando a manifestação da diretoria de auditoria financeira assamentária e do ministério público de contas voto pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo senhor prefeito municipal de apetácio holandia resultaram no aumento da despesa com pessoal no período apurado com fundamento no artigo 21 inciso primeiro da lei complementar nº 101 barra 2000 aplicação de multa ao senhor João Sebastião Flores da Silva com fundamento no artigo quinto inciso quarto da lei 10.028 de 2000 e inciso segundo do artigo 89 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 o valor de 14.280 reais em virtude da prática de atos relacionados ao provimento de cargo e a concessão de funções gratificadas quando a despesa com pessoal encontrava-se acima do limite máximo permitido para a espécie considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 notificação do gestor para que proceda a correção das irregularidades constatadas no presente feito nos termos da lei complementar número 101 barra 2000 de tudo dando ciência a este tribunal de contas pelo envio de cópia do acórdão que vier a ser proferido a DAF para acompanhamento a Câmara Municipal de Apitácio Alândia e ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e providências que entenderem sabíveis pois a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação o conselheiro José Augusto acompanho o voto senhora conselheiro então Cristóvão com relator conselheiro Ronald Polanco conselheira Nalu Maria senhor presidente eu acompanho o voto retirando a multa decisão decidiu-se a unanimidade de termo do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo é só fazendo uma justificativa que a conselheira Nalu Maria votou com a relatora mas divergindo da multa retirando a multa no caso passamos ao processo 22 perdão 24.323 continua como relatora a nobre conselheira do SNEB ministro que considera a palavra obrigada excelência trata-se os autos de inspeção instaurada após solicitação da DAF por meio da comunicação interna número 86 de 9 de fevereiro de 2018 na qual considerando o discurso na papeleta de julgamento número 5 de 2017 noticia que na prefeitura municipal de Deputação Holândia até o terceiro até o terceiro quadrimestre de 2017 não houve a recondução da despesa com pessoal ao limite legal contrariando o disposto no artigo 23 da lei complementar número 101 barra 2000 após a distribuição dos autos em 22 de fevereiro do ano em curso e posterior envio à DAFO a segunda inspetoria geral de controle externo apurou que durante todo o exercício de 2017 não houve a diminuição do percentual correspondente à despesa com pessoal no intuito de cumprir o estabelecido no artigo 23º a linha B da lei complementar número 101 barra 2000 e se manifestou pela aplicação de multa responsável às folhas 9 a 16 em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa em 17 de abril de 2018 o gestor foi citado por meio do diário eletrônico de contas número 840 para oferecer defesa ou documentos capazes de afastar sua responsabilidade tendo o prazo transcorrido em Naube certidão à folha 29 o ministério público de contas em manifestação subscrita por sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Zvedo Lima pronunciou-se pela aplicação de multa com fundamento no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 5º da lei 10.028 bem como pela notificação da origem para cumprimento do previsto nos artigos 169 da carta federal e 23 da lei complementar nº 101 barra 2000 e as folhas 33 e 34 por fim em petição recebida no gabinete desta relatora o responsável por meio de seu advogado postulou o prazo de 6 meses para adequação dos gastos com o pessoal da prefeitura municipal a qual deixei de enviar a DARF e ao MPC por entender que não contribuiria para o deslindo do presente feito é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento trata-se de expediente da diretoria de auditoria financeira e orçamentária noticiando com fulcro na papeleta de julgamento 005 barra 2017 os poderes e órgãos que estão com a despesa de pessoal acima do limite permitido a análise técnica procedida constatou que a despesa com o pessoal do poder executivo de Epitácio Holândia se encontrava acima do limite máximo permitido desde 2016 teve um crescimento no primeiro quadrimestre de 2017 na gestão do senhor João Sebastião Flores sofreu pequena redução no segundo quadrimestre de 2017 e desde então se manteve estável no patamar de mais de 60% da receita corrente líquida em face da ausência de medidas com vistas ao retorno da despesa ao percentual máximo permitido a instrução sugeriu a aplicação de multa ao responsável com fulcro no inciso 4 e no parágrafo 1º do artigo 5º da lei número 10.028 barra 2 mil bem como a sua citação para a defesa com efeito foi citado para a defesa o responsável que apesar do pedido de dilação de prazo que lhe foi indeferido nada acrescentou aos autos o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 22 de maio de 2018 verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar federal número 101 barra 2 mil a ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos os poderes ou órgãos ficam proibidos de praticar alguns atos e obrigados a reduzir a despesa nos termos do artigo 23 da lei complementar federal número 101 barra 2 mil segundo a análise o poder executivo do município de Epitácio holandia se manteve acima do limite da despesa de pessoal durante todo o exercício de 2017 contrariando o dispositivo da LRF convocado para o contraditório não apresentou qualquer explicação ou excludente ante o exposto este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela aplicação de multa ao responsável senhor João Sebastião Flores da Silva que é o prefeito dosar a critério do plenário com fulcro no inciso 4 e no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal número 10.028 barra 2 mil e ainda pela notificação da origem para cumprimento das determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88 combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101 barra 2 mil é o pronunciamento com a palavra da nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada excelência trata-se os autos de inspeção solicitada pela DAF ao verificar no relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Epitácio Holandia relativo ao terceiro quadrimestre de 2017 que não houve a recondução do limite de despesa com pessoal constatou-se que no início do mandato do atual gestor em janeiro de 2017 a despesa com pessoal do referido município já atingiu o percentual de 58,60% e ao invés de ter sido realizada a sua redução o responsável elevou os gastos sob a mencionada rubrica sabe-se que nos termos do artigo 23 da Lei Complementar nº 101,2000 se a despesa total com pessoal ultrapassar o limite previsto além das medidas previstas no artigo 22 do mesmo diploma legal o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro adotando-se entre outras as providências previstas nos parágrafos terceiro e quarto do artigo 169 da Carta Federal dispõe ainda o artigo 66 que esse prazo previsto para a recondução será duplicado no caso de crescimento real baixo ou negativo do produto interno bruto PIB nacional regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres definindo o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que será considerado baixo crescimento quando o PIB foi inferior a 1% nos últimos quatro trimestres partindo-se da análise de que no primeiro quadrimestre de 2017 início da gestão do responsável o percentual da despesa com pessoal atingiu 62,68% e sabendo-se após consulta ao sítio do IBGE que o PIB nacional em 2016 ficou no percentual de menos 3,6% entendo que o gestor tem até o segundo quadrimestre de 2018 para adequar a despesa com pessoal ao limite previsto no artigo 20 inciso 3º a linha B da lei complementar número 101 barra 2000 e pelas informações constantes no SIPAC entre janeiro a junho do ano em curso sem reclassificação de despesas se for o caso é possível vislumbrar que o responsável tenha atuado objetivando cumprir o ordenamento jurídico aplicável à matéria desse modo tendo bem visto não está esgotado o prazo legal para a recondução do percentual da despesa com pessoal sem prejuízo das providências determinadas no artigo 22 da lei complementar número 101 barra 2000 entendo incabível a aplicação de multa sem prejuízo de que a DAFO prossiga no acompanhamento do cumprimento das normas legais visando não só a obediência ao ordenamento vigente mas sobretudo o equilíbrio das contas municipais posto isto voto pela notificação do gestor para que demonstre nos dados que serão enviados a cerca do segundo quadrimestre de 2018 que procedeu a recondução do percentual da despesa com pessoal nos termos da lei complementar número 101 barra 2000 sob pena de responsabilização pelo descumprimento dos artigos 2366 do mencionado diploma legal envio de cópia do acordo que vier a ser proferido a DAFO para acompanhamento e a Câmara Municipal de Pitassiolândia para conhecimento e providências que entre intercabíveis e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto em votação conselheiro José Augusto acompanha a relatora conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto silêncio conselheiro Cristóvão com a relatora presidente conselheiro Ronaldo Palenco conselheira com a relatora com a relatora com a relatora também vota com a relatora então decisão foi o voto por unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos agora ao processo 22.846 que tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria a quem conceda a palavra eu queria dar o meu bom dia na sua figura senhor presidente lhe saudando saudando também doutor Sérgio Cunha nosso procurador-chefe conselheira dos conselheiros a todos o processo 22.846 trata-se da dispensão que foi solicitada pela presidência dessa cor de conta para apurar legalidade na contratação de serviço terceirizado pela Câmara Municipal de Plágio de Castro no período de janeiro de 2014 a junho de 2016 sob responsabilidade do senhor Tassi Soares de Brito janeiro a dezembro de 2014 da senhora Maria Merilande de Santana janeiro de 2015 a junho de 2016 análise por parte da nossa segunda IGCE onde foi encontrada várias situações os auditores solicitaram através de o envio documentos a senhora Merilande presidente foi devidamente citada conforme de área eletrônica de contas o senhor Tassi Soares de Brito não foi citado pois não houve contratação de serviço terceirizado em sua gestão ministério público de conta por meio do senhor procurador doutor João Zidmelo Neto pronuncia as folhas 4042 é o relatório senhor presidente com a palavra ministério público de conta para o seu pronunciamento trata-se de inspeção atuada a partir de comunicação da DAFO cujo objetivo é a apuração de supostas irregularidades na contratação de serviços terceirizados pela câmara municipal de plaça de Castro no período de janeiro de 2014 a julho de 2016 de responsabilidade dos senhores Tarcísio Soares de Brito presidente da câmara municipal de plaça de Castro no período de janeiro a dezembro de 2014 e Maria Meriland Santana que exerceu o referido cargo de janeiro de 2015 a julho de 2016 conforme a análise técnica realizada pela segunda inspetoria a atual gestão da câmara municipal embora devidamente notificada para apresentação das informações e documentação necessária e instrução do feito quedou sinerte razão pela qual sugeriu a autuação de processo autônomo para apuração da responsabilidade do senhor Paulo Roberto Miranda Acasso de Lima atual gestor não obstante com base na documentação disponível no sistema de análise e gestão de contas desta corte a análise técnica apurou que a unidade gestora não contratou serviço terceirizado do exercício de 2014 razão pela qual na análise posterior deixou de incluir como responsável o senhor Tarcísio Soares de Brito por outro lado nos exercícios de 2015 e 2016 a Câmara Municipal remunerou a prestação de serviços terceirizados em montante que soma 76 mil 727 reais e 99 centavos não tendo sido apresentada no entanto documentação comprobatória da regularidade dos referidos gastos devidamente citada a gestora manifestou tempestivamente as folhas 3 a 170 do anexo 1 em sede de análise complementar a segunda inspetoria apurou que em 2015 a Câmara Municipal de Plácio de Castro aderiu a ata de registro de preços resultante de processo solicitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Plácio de Castro cujo objeto era a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio operacional do qual restou vencedor a empresa Master Serviços a adesão a referida a ata resultou efetivamente na celebração de contrato entre a unidade gestora e a empresa vencedora no valor total de 225.912 reais no entanto embora a unidade gestora tenha manifestado no ato de adesão o interesse na contratação de 8 prestadores de serviços informando disponibilidade financeira para o valor correspondente valor que inclusive corresponde ao total do contrato firmado verificou a instrução que a Câmara Municipal de Plácio de Castro contratou efetivamente apenas 3 prestadores de serviços o que representou o desembolso total em decorrência do contrato firmado um valor de 76.727,99 reais muito inferior à estimativa inicial da demanda além disso observou-se que as contratações firmadas foram encerradas antes do final da vigência do contrato considerando-se a prorrogação de vigência operada pelo termo aditivo de folhas 19 e 20 o que demonstra ocorrência de excessiva previsão temporal a denotar falha de planejamento da demanda por fim considerando-se que as contratações se destinaram ao atendimento da demanda por serviços de limpeza e conservação a unidade gestora deveria ter observado disposto no decreto federal número 2.271 barra 97 em particular a necessidade de elaboração de plano de trabalho no qual constassem ao menos a justificativa da necessidade do serviço a relação entre a demanda e a quantidade a ser contratada e o demonstrativo de resultados a serem alcançados compulsão dos autos observa-se com efeito que as divergências verificadas evidenciam falhas de planejamento por parte da unidade gestora em afronto ao princípio da eficiência nesse sentido aliás cumpre observar que as irregularidades verificadas no feito podem ter decorrido justamente da ausência de elaboração de plano de trabalho projeto básico termo de referência ou documentação analítica detalhada sobre as efetivas necessidades e quantidade do serviço considerando-se as variáveis usualmente consideradas nos contratos de tal natureza documentação que se destina justamente a dimensionar a demanda efetivamente existente balizando as contratações a serem firmadas e evitando estimativas excessivas de recursos a serem empregados e de tempo necessário para a satisfação das necessidades públicas que motivaram a contratação a ausência de apresentação da referida documentação portanto a par de importarem afronto a legislação aplicável em particular o artigo 12 da lei 8666 barra 93 e aos parâmetros fixados pelo artigo segundo incisos 1 2 e 3 do decreto federal número 2.271 de 97 instrução normativa do ministério de planejamento orçamento e gestão número 02 barra 2009 constitui irregularidade em sejar a atuação sancionatória desta corte de contas por outro lado não se verificam a nosso ver elementos necessários a caracterização de dano no horário público uma vez que conforme se observa dos controles de frequência laboral trazido aos autos os funcionários contratados pela unidade gestora prestaram efetivamente os serviços contratados ante o exposto opina este MPC pela aplicação em desfavor da gestora senhora Maria Marilandes de Santana da multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em valor a ser fixado por esta corte de contas em razão da celebração de contratação de serviços sem as cautelas necessárias exigidas pela legislação aplicável bem como pela ausência de demonstração analítica da efetiva demanda necessidades e quantidades pelos serviços contratados é o pronunciamento qual palavra a nova conselheira relatora para proferir o seu voto assim sendo vou direto ao voto deixo de propor a devolução de 8.167 sugerida pela área técnica por ser um valor de pequena monta notificar o atual presidente da câmara municipal de Plas de Castro para que faça o termo de referência o plano básico quando houver a intenção de contratar novos serviços terceirizados dar conhecimento dessa decisão a ser proferida a senhora Maria Mariland de Centana e ao senhor Tassi Soares de Brito janeiro de dezembro de 2014 e no caso da senhora Mariland de janeiro de 2015 a junho de 2016 ambos presidentes da câmara municipal de Plas de Castro e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto o banho conselheiro Antônio Madeiro excelência eu eu queria assim mais ou menos o resultado é o mesmo mas entendo que não que seria pelo arquivamento do processo por causa do seguinte aponta a a dafo que não há falha na adesão há falha na falta de um plano de trabalho no que corrobora o doutor parquê aponta a dafo que era para contratar oito pessoas foram contratados três não contesta a existência de três apenas de que se ao invés de três fossem dois talvez o contrato ao invés de 76 mil custasse menos oito mil e se eu concordar com a dafo eu tenho que pedir a devolução porque o valor de oito mil só a partir de julho de 2018 tanto a partir de 2018 que então temos uma majoração nesse valor e aqui por pequena montante ele já entra naqueles de que eu não posso considerar de pequena monta só que eu entendo que não deve haver devolução concordo com o doutor parquê porque se houve a contraprestação de serviço ao invés de duas eu botei três pessoas e eles fizeram provavelmente outro serviço e não há contestação com relação a que eles prestaram o serviço não cabe a devolução então a multa estava sendo apenas aplicada não por não ter havido licitação porque houve adesão à prefeitura não por haver devolução porque concordo com o doutor parquê de que não cabe esta conta de que em 76 mil eu tenho 8 mil de superfaturamento não porque eu tive três pessoas e também não cabe a multa por falta de plano de trabalho então eu eu voto o final vai ser o mesmo pela apenas a notificação ao gestor para tomar conta da recomendação para tomar conhecimento das recomendações de que deve ser feito o plano de trabalho para adoção das medidas necessárias a um melhor planejamento e também o atual gestor nesse sentido e após pelo arquivamento dos autos porque eu entendo que também não houve dano erário é como voto excelência acompanhando o voto do nobre conselheiro Antônio Malheiro decidiu-se por maioria no voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro passamos ao processo 21.799 tem como relator a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente cuido os autos da tomada de contas da Câmara Municipal de Sena Madureira referente ao exercício 2015 de responsabilidade do senhor Gilberto Lira de Almeida presidente da mesa diretora à época foi devidamente instruída é uma tomada de conta longa é é é instada a se manifestar sobre as defesas juntadas aos atos a segunda IGCE emitiu relatório conclusivo de análise técnica concluiu pela manutenção das irregularidades relacionada no relatório conclusivo de análise técnica referente à tomada de contas da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Sena Madureira exercício 2015 e por seu turno Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifesta-se as folhas 218 a 221 em pronunciamento da lava do excelentíssimo senhor procurador-chefe Sérgio Cunha Mendonça é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento a tomada de contas em referência de responsabilidade do senhor Gilberto Lira de Almeida foi aberta ante a notificação da DAFO da falta de apresentação da prestação de contas respectiva a primeira análise técnica tomou por base os dados encaminhados mensalmente para o sistema informatizado de prestação e análise de contas em cumprimento a resolução TCE nº 87 barra 2013 a análise técnica procedida constatou em seu desabono após a fase do contraditório as seguintes ocorrências 1 envio intempestivo da prestação de contas da unidade infringindo o artigo 23 da constituição estadual e artigo 2 parágrafo 2 inciso 1 da resolução TCE nº 87 barra 2013 2 pagamento de verba indenizatória sem finalidade pública de forma contínua e permanente com valores constantes e com caráter de habitualidade caracterizando subsídio indireto a despeito não e desrespeitando a obrigatoriedade de realização de certame licitatório no valor de 489.081 reais e 41 centavos em desacordo a decisão emitida no acórdão TCE nº 7.426 barra 2011 3 ausência de comprovação das despesas através de notas fiscais ou recibos arcadas com a verba indenizatória no valor de 25.080 reais e 69 centavos conforme descrito na tabela 1 da folha 174 dos autos em descumprimento à lei municipal nº 332 barra 2012 e resolução da câmara nº 19 barra 2012 4 gastos com combustível de 4 vereadores acima do limite previsto na resolução da câmara correspondente a 60% do valor total das verbas indenizatórias 5 não envio da atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis as aquisições e as baixas ocorridas no exercício descumprindo os artigos 94 e 96 da lei federal nº 4.320 barra 64 e artigos 1º e 2º da portaria STN nº 760 barra 2014 aliás portaria nº 700 6 contratação direta fora das hipóteses previstas para dispensa e inexibilidade de licitação da empresa PLP Cardoso nome fantasia papelaria estudantil para aquisição de material de expediente com agravante de simulação de licitação um ano após a aquisição do material infringindo o artigo 2º da lei federal nº 8666 barra 93 7 ausência de comprovação de nomeação do responsável pelo controle interno e falta do parecer desta unidade infringindo o artigo 1º da resolução TCE nº 76 barra 2012 combinado com os artigos 70 e 74 da constituição federal e anexo 3 inciso 15 do manual de referência da resolução TCE nº 87 barra 2013 a área técnica apontou inicialmente irregularidade pela acumulação indevida de cargos pelo senhor Jurgleison Souza da Silva porém este não percebeu quaisquer valores da câmara no exercício em análise tendo o gestor justificado que este não exerceu a função no órgão no período o que teria havido um aproveitamento de um relatório que havia em seu nome combinando em erro de digitação portanto infere-se que o controle interno não atuava de forma efetiva no acompanhamento da gestão havendo o envio de relatórios apenas para cumprimento de obrigações legais ante o exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido 1 emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas da câmara municipal referente ao exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Gilberto Lira de Almeida com fuc no artigo 51 inciso 3 alíneas A B e C da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 pela condenação do gestor a devolução do valor de R$ 25.080,69 referentes a pagamento de verbas indenizatórias sem comprovação da realização das despesas 3 pela condenação a pagamento de multa acessória em percentual da condenação efetivamente imposta nos termos do item anterior consoante autorização incerta no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 4 pela aplicação de multa sanção previsto no artigo 89 incisos 1 e 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 ao senhor Gilberto Lira de Almeida pelos fatos noticiados nos itens 1, 2, 4, 5, 6 e 7 deste parecer 5, determinar ao atual presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira que caso ainda não tenha feito proceda a implantação do sistema de controle interno 6 e 6 pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado no item 6 deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei número 8666 barra 93 é o pronunciamento a palavra do conselho relator para proferir o seu voto Obrigada senhor presidente eu vou direto ao voto pela emissão de acordo com fundamento nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93 considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Sena Madureira exercício orçamentário e financeiro de 2015 de responsabilidade do senhor Gilberto Lira de Almeida presidente da mesa diretora exercício de 2015 aplicar multa individualizada ao senhor Gilberto Lira de Almeida presidente da Câmara e Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador no valor de 3.570 fundamentada no artigo 89 inciso 2 sendo a mesma recolhida aos cofres do Estado no prazo de 30 dias e de tudo dando ciência a essa cor de contas em caso de descumprimento do prazo estipular do autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 ciso 3 a linha B da lei complementar estadual 3893 implantar o controle interno no prazo de 60 dias pela notificação do atual presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Sena Madureira que adote as providências necessárias devido a utilização e prestação de conta das verbas indenizatórias tendo como orientação o acordo do TCE 7.426 de 2011 e demais legislação pertinente para as próximas edições da matéria sob pena de responsabilidade na hipótese de descumprimento determinar para que a DARF e GCA acompanhe a implantação dessa decisão junto às Câmaras Municipais dos demais municípios a partir da publicação do acordo após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação do conselheiro Zé Augusto foi o relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência acompanhando aí o voto da nobre relator entendimento da verba indenizatória de que houve falha na execução mas não na atividade parlamentar mas restou a compra sem licitação e a multa que nós temos adotado nesses processos para o gestor é de 14.280 então divirjo apenas na multa do gestor na multa desculpa conselheiro Antônio Cristóvão mesmo entendimento senhor presidente e acompanha a multa do nobre conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronald Polanco acompanha a relator conselheira do senhor Benício relator senhor presidente mas imputando a multa de 14.280 decisão decidido por maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora unânime por unanimidade por unanimidade no voto da nobre conselheira relatora divergindo quanto a multa aos nobres conselheiros José Augusto Antônio Malheiro e Antônio Cristóvão e Dulcinea Benício de Araújo ela foi vencida multa de 14.280 pois é dividiu que a multa dela foi 7.570 prevaleceu de 14.280 é prevaleceu de 14.000 Muito bem então passamos ao próximo processo é o processo 24.418 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra Obrigada senhor presidente trata-se os autos de denúncia formulada pela empresa Labimbras comercial limitada pessoa jurídica escrita no cadastro nacional de pessoa jurídica do Ministério da Fazenda sob o número aqui colocado senhor Flávio Roberto Balbino denuncia essa protocolada denúncia protocolada nessa cor de conta em 21 de março de 2018 reportando na referida denúncia de possível irregularidade constante no edital do certame licitatório do pregão presencial 608 de 2017 da Fundação Hospital do Estado do Acre devidamente instruída e tendo o Ministério Público de conta em manifestação subscrita por seu procurador doutor João Isílio de Mello Neto que pronuncia as folhas 103 a 115 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de denúncia sobre supostas irregularidades verificadas no pregão presencial número 608 barra 2017 realizado pela Fundacre Fundação Hospital Edital Estadual Estadual do Acre apresentada esta Corte de Contas pela licitante Labimbrás Comercial Limitada pessoa jurídica de direito privado interessada no certame adusa denunciante em síntese que a unidade gestora deixou de observar o disposto na lei federal número 8666 barra 93 ao fazer constar no edital do certame exigência excessiva e desnecessária consistente na obrigação de entrega de determinados itens de marca igual àquela dos equipamentos necessários à sua leitura ou avaliação exigência que afrontaria a isonomia e ampla competitividade princípios fundamentais do processo de licitação requer por fim alteração do item de modo a se admitir a entrega de item compatível com o equipamento de leitura não necessariamente de mesma marca a denúncia foi instruída com cópias do edital do processo licitatório e seus respectivos anexos e documentação comprebatória de legitimidade da denunciante para o pedido devidamente citada a gestora responsável se manifestou tempestivamente as folhas 95 a 99 alegando em síntese a intempestividade da impugnação apresentada após o prazo previsto no artigo 11 inciso 8 do decreto estadual número 5.972 barra 2000 e quanto ao mérito a inocorrência de qualquer irregularidade considerando-se que o item impugnado estabelecia apenas a obrigatoriedade de que os reagentes ofertados possuíssem a mesma marca do equipamento destinado à respectiva leitura como forma de garantir a precisão e confiabilidade dos diagnósticos obtidos não havendo no seu entender qualquer violação à isonomia ou à ampla competitividade uma vez que os licitantes poderiam ofertar produtos de quaisquer marcas desde que ambos reagentes e equipamentos de leitura possuíssem a máxima compatibilidade entre si garantida pela fabricação fornecimento sobre uma mesma marca por fim informa a gestora que a licitação já foi concluída em sede de análise técnica o licon verificou a admissibilidade da denúncia por considerar preenchidos os requisitos previstos no artigo 85 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com artigo 113 parágrafo 1º da lei federal número 8666 barra 93 opinando pelo seu conhecimento quanto ao mérito da impugnação a DAFO não vislumbrou a fronte aos princípios da isonomia ou ampla concorrência uma vez que conforme se verificou na instrução o objeto do certame era a aquisição de reagentes para a bioquímica com exigência de sessão gratuita pelo fornecedor a ser contratado dos equipamentos analisadores utilizados na leitura do material considerando razoável presumir que sendo os reagentes da mesma marca dos analisadores restaria assegurada a maior confiabilidade dos resultados obtidos exigência que teria resultado de atuação discricionária da administração afigurando-se razoável e tendo sido devidamente justificada compulsão dos autos verifica-se com efeito que o termo de referência anexo ao edital previa aquisição de reagente para determinação do demerude na quantidade especificada exigindo-se ademais que os reagentes cotados deverão ser da mesma marca do equipamento ofertado incluindo controles e calibradores a impugnação apresentada se funda exatamente na exigência de identidade de marca entendida pelo impugnante como atentatório aos princípios da isonomia e ampla competitividade na análise da documentação trazida aos autos não se observa no entanto violação ao disposto nos artigos terceiro e quinze parágrafo sétimo inciso um da lei de licitações a exigência de que insumos a serem adquiridos estejam acompanhados dos materiais e equipamentos destinados a sua análise produzidos pelo mesmo fabricante ou fornecedor desde que definidamente justificada preferencialmente mediante demonstração técnica pela necessidade de obtenção da máxima precisão possível nos resultados a serem obtidos não se afigura tentatórias regras e princípios gerais do processo de licitação com efeito observa-se que não se impôs aos licitantes a oferta de insumos de determinada marca pelo contrário foi-lhes facultado indicar produtos de qualquer marca desde que acompanhado o respectivo equipamento analisador conforme se depreende das justificativas apresentadas pela gestora tal exigência foi instituída justamente com o objetivo de garantir a máxima precisão diagnóstica nesse sentido conforme a severa os fabricantes de reagentes os fabricantes de reagentes produzem o material para utilização específica em suas próprias máquinas de leitura não havendo produção de reagentes genéricos compatíveis com quaisquer equipamentos analisadores e ainda que determinados reagentes eventualmente possam ser analisados em equipamentos fornecidos por outros fabricantes não haveria garantia da integridade dos resultados ante o exposto opinas de MPC com fundamento no artigo 85 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e artigo 143 inciso 1 da resolução TCE número 30 barra 96 pelo conhecimento da denúncia tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais e no mérito pela sua improcedência considerando não se ter vislumbrado na impugnação apresentada violação às regras que orientam o processo solicitatório não obstante opinas pela notificação da unidade gestora para que nos processos posteriores faça constar no respectivo edital no termo de referência a justificativa para a previsão de exigências similares às horas impugnadas inclusive se for o caso mediante apresentação ou referência a estudos técnicos que evidenciem a possibilidade de obtenção da máxima precisão técnica de resultados justificadora da aquisição de reagentes e equipamentos produzidos por um mesmo fabricante observando-se por fim a compatibilidade entre a eventual complexidade técnica dos itens a serem adquiridos e a correspondente modalidade de processo solicitatório a ser realizado é o pronunciamento com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente eu vou direto ao voto recebimento e conhecimento da presente denúncia tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para no mérito negar-lhe provimento comunicação dessa decisão empresa lambimbrás comércio limitada por meio de seu representante legal senhor Flávio Roberto Balbino e a senhora Juliana Quinteiro superintendente da Fundacre após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Husto conselheiro Antônio Malheiro silêncio acompanho o voto até porque nós não temos conhecimento técnico para derrubar esta situação e é uma situação de luta pela preservação de nicho de mercado porque se eu tenho reagente eu tenho leitor e eu faço o ajuste no software eu consigo ajustar o software para qualquer reagente então eu precisava e aqui nós estamos fazendo uma cotação onde os dois são iguais eu não tenho atestado de que a leitura é 100% correta eu só fiz a exigência de que os dois estão colados então eu posso inclusive estar comprando dois colados com resultado inferior a dois separados nós não temos capacidade técnica para analisar isso mas isso é uma briga de nicho de mercado e onde é que está o problema eu precisava de ter uma entidade que aferisse que aquele equipamento com aquele reagente me dava 100% de resultado perfeito e isso não é feito com isso nós continuamos protegendo o nicho porque eu digo que eu só compro quem tiver os dois quem tiver só um eu não compro mas hoje nós não temos ainda capacidade técnica para dizer que haveria de repente uma melhoria só pelo preço e de repente nós acabaremos perdendo qualidade mas entendo que com o tempo isso deveria ser aprimorado então acompanhando a gente que eu voto da nobre relatora senhora conselheiro Antônio Cristóvão a relatora conselheiro ronaldo palanco conselheira do senhor benício a decisão decidiu-se a unanimidade dos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 24.255 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente esse é um processo também que a gente conhece todos os conselheiros conhecem só que este é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Antônio Torres secretário à época contra a decisão proferida por esse acordo de conta de conta no acordo 10.493 plenário TCA cria-seção realizada no dia 21 de nove de 2017 o recorrente conformado com a decisão interpôs este recurso e ele vem questionando e eu particularmente concordo com a posição do recorrente porque foi uma situação bem atípica e é uma situação que agora a Roraima tem passado com os venezuelanos e nós passamos com os haitianos pelo levantamento foram quase 35 mil haitianos que passaram aqui pelo estado do Acre então é uma situação que foge ao planejamento planejamento nesse momento aqui ele não age então são as emergências que tem que ser tomada o Ministério Público de Contas por meio de sem luz procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira manifesta a folha 97 a 98 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo senhor Antônio Torres ex-secretário de Estado de Desenvolvimento Social contra o acordo número 10.493 barra 2017 que dentre outras medidas o multou em 7.140 reais por descumprimento na gestão retratada dos artigos 60 da lei 4.320 barra 64 e quinto da lei número 8.666 barra 93 o apelo atende aos seus requisitos de admissibilidade contidos no artigo 67 inciso 1 e 68 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 insurge-se o recorrente basicamente contra a multa aplicada sob a alegação de que as irregularidades constatadas se deram por motivos alheios a sua vontade como crise financeira urgência na transferência de imigrantes omissão da união no caso situação humanitária resguardo dos sistemas de saúde e segurança locais fechamento da BR-364 e alagação especialmente em Brasileia ponto de concentração dos estrangeiros a instrução pontuou que não obstante as alegações apresentadas houve pagamento no período sem breve empenho a empresa Solimões agência de viagens e turismo limitada e quebra da ordem cronológica de exigibilidade em prejuízo da firma que denunciou o fato outro sim concebeu a primeira inspetoria motivo para a redução da multa em questão com base no caso similar de reconhecimento de dívida sem contrato objeto do acordo número 10.421 barra 2017 isto posto endossando a conclusão da análise sugerimos o conhecimento e provimento parcial deste recurso para fins de ajuste da multa a 3.570 reais é o pronunciamento com a palavra logo o conselheiro relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente como eu disse considerando a ausência de dó má fé praticada pelo recorrente e que as irregularidades referentes à multa aplicada a ele se deram por uma excepcionalidade motivaleu a sua vontade destaca-se a situação humanitária dos haitianos a omissão da união e a urgência na transferência desses imigrantes voto pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio tempestivo para no mérito dá-lhe total provimento considerando regular a contratação realizada pela secretaria de estado de desenvolvimento social excluindo-se a multa arbitrada no acordo do 10.493 de 2017 dá ciência ao senhor Antônio Torres secretário época acerca do teor dessa decisão após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto senhor presidente em votação doutor José Augusto depois excelência conselheiro Antônio Malheiro excelência pedindo vênia data máxima vênia para divergir do voto da nobre relatora aqui nós temos uma aplicação de multa que inclusive no meu voto inicial era até de 14.280 e no debate eu concordei com 7.140 mas o fato é assim é houve um pedido de empenho ao senhor Antônio Torres no dia 25 de agosto o senhor Sandi chefe da divisão de orçamento da SEDES reconhece o crédito de 127.100 reais a folha 20 a folha 33 está a ordem de execução de 97.500 havia uma de 29.600 sem licitação e sem empenho há um diário de bordo que comprova o serviço e quando vem a denúncia a denúncia vem porque o denunciante se rebela porque ele diz além de não me pagarem pagaram os outros as solimões etc inverteram a ordem cronológica a despesa foi sem empenho e eu já entrei inclusive com reconhecimento na dívida em 2017 e o governo teve inclusive que fazer o depósito em juízo e nós inclusive naquele acórdão no acórdão que está valendo até agora do 10.493 nós pedimos inclusive que haja um acompanhamento da ação judicial porque pode haver inclusive prejuízo por horário e lá nós dizemos que acompanhe e caso haja se apure e se responsabilize o gestor então nesse sentido eu voto pelo por acatar o recurso é próprio tempestivo mas no mérito por lhe negar aprovimento é como voto mantendo a multa de 7.140 é como voto Antônio Cristal Corrêa do Messias meu nobre conselheiro como voto é o meu entendimento senhor presidente mesmo do conselheiro Antônio Malino conselheiro Ronald Polanco acompanha o relator conselheira do Sine Benítez de Araújo senhor presidente eu tenho o mesmo entendimento do conselheiro Antônio Malino inclusive foi a relator do processo objeto do recurso e nesse sentido eu conheço do recurso e nego o provimento mantendo em toto a decisão recorrida senhor presidente só uma questão antes de proferir a decisão eu acho incrível é que eu é correto porque veja só se eu estou ali com uma situação de pagamento se sou preterida numa situação dessa realmente a gente fica a gente questiona mas você vê foi gasto em todo o processo 22 milhões só do estado do Acre foi 10 milhões a gente está vendo uma situação é uma situação que eu acho que é correto mas mas veja só o tribunal de contas ele é um tribunal que ele também tem no seu princípio a questão de orientação aí a gente sempre opina para a orientação carrasca a orientação carrasca a orientação que nos dá ibope a nível internacional a multa e se a gente colocar uma multa maior ainda fica melhor aí é 14 está 7 o Ministério Público ainda está pedindo 3 mil 500 e pouco que bom que bom mas é que eu vejo que o ibope é a multa nos tribunais o que dá tanto ibope se a gente orientar porque a gente foram gastos 22 milhões uma situação que a gente eu fico imaginando quem teve a oportunidade de ver em Brasileia quem teve a oportunidade de ver aqui lá na Chácara Aliança aquele caos aquele caos de repente você tem um município maior do que a maioria dos municípios daqui do Acre a maioria de repente estava todinha aqui todinha aqui passando pelo Acre com doença com os problemas que advém de uma coisa emigratória como essa situação como nós estamos vivendo como estão vivendo os coitados lá em Roraima como estão vivendo os coitados lá da Venezuela mas assim há uma opção pelo carrasco o tribunal da multa não se abstém de fazer isso não faça mais foi cento e poucos mil de vinte e dois milhões mas não faça mas não vamos multar vamos multar um secretário que coitado não tem nem não tem nem gordura para poder ter pagar os sete mil vamos multar é impressionante a gente sai assim eu eu saio daqui do tribunal cabisbaixo eu saio mal é é muito ruim isso decisão tá empate tá empate tá empate voto com o conselheiro Antônio Jorge Malheiro e assim é decisão por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro é encerrado a pauta antes de passar a palavra para o Ministério Público enquanto eu gostaria de anunciar os aniversariantes da primeira semana agora do mês de setembro primeiro de setembro o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias ainda primeiro de setembro a nossa nobre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima dia 3 de setembro a nossa nobre conselheira Nalu Maria desejo a todos muita paz muita felicidade que Deus esteja sempre no coração de todos eles e de seus familiares e agora passamos a palavra ao Ministério Público de Contas Obrigado senhor presidente eu quero também desejar aos aniversariantes muita saúde muita harmonia e vida longa que nessa data eles possam comemorar junto aos seus familiares e amigos mais um ano de vida e celebrar isso quero também cumprimentar todos os presentes e agradecer aqueles que contribuíram para a realização dessa sessão obrigado palavra está no pleno com o nobre conselheiro José Augusto assumir as palavras excelência de vossa excelência do novo procurador quanto aos aniversariantes parabéns e em memória não nos esqueçamos que nosso primeiro procurador também faria aniversário de primeiro doutor Fernandes Oliveira Conde saudosa memória excelência e tal demais é um bom fim de semana a todos conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência excelência eu queria também começar parabenizando todos os aniversariantes conselheiro Ana Lu conselheiro Antônio Cristóvão doutora Ana Helena todos os demais aqui mencionados muita saúde vida longa alegria falar o quanto é bom tê-los por perto e queria cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Antônio Cristóvão agradecer senhor presidente as palavras dos meus amigos parabenizar também a conselheira Ana Lu pelo dia 3 e os aniversariantes do dia 1º todos nós virginianos a procuradora Ana Helena a nossa servidora também Salomé que faz também dia 1º e saudosa memória também o nosso primeiro procurador doutor Fernando de Oliveira Conde que esteja em bom lugar e agradecer as palavras de todos conselheiro Ronald Polanco da mesma forma senhor presidente parabenizai a conselheira Ana Lu conselheiro Cristóvão a Salomé e a Ana a Ana enfim não conhecia o primeiro procurador do nosso tribunal mas também desejar para a família a lembrança do dizem que foi um grande jurista do estado juiz depois procurador do tribunal presidente senhores conselheiros conselheiras eu no voto que eu realizei hoje é é um uma publicidade do relatório de gestão fiscal de 2010 da Câmara Municipal de Santa Rosa tomei o cuidado de ficar vendo depois chega no processo se fosse uma pessoa comum eu tive dificuldade realmente de ao fazer a leitura fazer qualquer relação com a realidade daquele município aí fiquei pensando uma época que estava na presidência eu fizemos um contrato com a Fundação Getúlio Vargas para ver se a gente descomplicava a execução orçamentária e se chegou a dizer olha vamos ver se a gente tem numa folha de papel o resumo de um orçamento público é possível? é tem que entrar com ciência lá dentro a ciência da contabilidade a ciência do que tem de moderno na tecnologia de TI e fazer o bom manejo do orçamento público então como descomplicar os relatórios é um desafio que a gente tem aqui no tribunal de contas temos muitos contadores advogados economistas administradores para ver se o povo ou os os que acham que entendem porque eu lhe digo eu tive muita muita mesmo chamei a equipe para conversar para ver como é que a gente fazia uma conexão mínima entre esse relatório e o mundo real e foi difícil é preciso você ter muito esforço aí chegamos a uma conclusão de que não se adequou apenas a uma regra que colocamos aqui e mudamos a beleza é muito bom para nós como diz a conselheira Ana Lu mas eu acho que nós deveríamos observar o que a gente vota porque nem sempre a gente contribui para o refinamento da gestão pública para que o Estado realmente cumpra o seu papel então eu faço uma sugestão aqui num momento mais à frente da gente discutir esses relatórios para ver a função que eles têm no caso de um RGF de uma Câmara Municipal para ver o que que ele tem porque tem uma despesa uma despesa muito alta para a gente acompanhar isso mas é isso é uma sugestão que eu faço que a gente fica sempre o que que eu estou fazendo mesmo quanto eu custo para olhar isso daqui mas chegará o momento eu acho que nós vamos ter que fazer isso vamos ter que ver o custo do Estado para manter essas regras falava para o conselheiro Malheiro como é que a gente pode fazer um debate sobre isso ele diz eu acho que judicializou tudo de tal forma que você vê por uma ótica que é tão estática que e a realidade é tão dinâmica que a gente não consegue sair desse marasmo que o Estado brasileiro chegou bom é uma sugestão não presidente conselheira do senhor benício obrigada excelência também desejar um bom dia cumprimentar todos que nos assistem aqui no pleno desejar vida longa a todos os aniversariantes não só a doutora Ana Helena conselheira Ana Lu conselheiro Cristóvão também a todos os servidores que façam aniversário nesse dia e realmente concordar com o conselheiro Ronald Polan que é necessário que a gente faça esse debate para melhoria das nossas ações obrigado senhor presidente conselheira Ana Lu Maria queria agradecer pelas felicitações muito obrigada mas eu eu queria também me atê a essa situação é um relatório na verdade senhor presidente conselheiro Polo a gente nem mais acompanha não se abre mais nem processo mas opta pela multa opta pela multa olha e eu me sinto extremamente envergonhada com essa discussão pensa numa pessoa que se sente envergonhada sou eu porque quando eu cheguei aqui tinha uma multa de 700 e pouco e eu questionava porque eu eu lembro que eu fiz tudo errado no início aqui porque quando eu fui para o lado do direito aquela coisa que eu digo assim quando a gente vai para o lado do direito que a gente só vê o direito ali a lei como está escrito rapaz não dá certo ninguém questiona ninguém um conselheiro um juiz ninguém foi lá ver a questão dos haitianos nós estamos tendo maior problema lá na lá em roraima de pessoas que incendiaram outras pessoas porque houve eu não sei isso que a mídia coloca que teve um assalto e parece que esse assalto se deu por um venezuelano e a população revoltada foi em cima desse venezuelano queimou nós não a gente quer dizer tem um governo que eu não quero entrar aqui no mérito sou a pessoa que me sinto mais à vontade não entrar aqui no mérito de qualquer tipo de governo sobre essa situação mas conduziu o correto tudo a gente não questiona isso a gente questiona a gente contra mas assim aquele pai eu sempre tenho visto assim tem pai que ele e tem pessoas pai e pessoas que ele nunca consegue ser grande ele sempre procura o piolho ele sempre procura a cabeça da agulha ele sempre procura um bichinho que é para o bichinho que não deu rato parece que nós estamos assim a gente sempre procura a questão da multa porque a multa é que está nos diferenciando é a única coisa que não pode muitas vezes ser questionada não pode ser tirada não pode ser isso é a multa a multa da ibope para os tribunais de contas a multa nos aguenta enquanto instituição que não estamos fazendo o papel da gente não estamos o papel da gente nós estamos nos chateados e me desculpem se estou falando essa situação porque já sei que já está na hora da gente ir ali para dentro e todo mundo fica inquieto em querer sair mas a gente fica chateado como é que sai um relatório é sem nenhum tipo de conclusão mas a gente não vai num mérito o mérito de um governo completamente cheio de servidores de cargo comissionado a gente não questiona mas com relação às câmaras a gente aqui é todo dia uma multa de 14 mil e um monte de coisa e a gente não questiona nós enquanto instituições e o senhor está correto conselheiro Polanco é quando diz assim o que nós estamos dando de retorno o que nós estamos dando de retorno nós tínhamos processo de 1999 nós temos processo antigo a gente não dá oportunidade dos gestores de questionar a sua gestão enquanto está dentro da sua gestão para que ele possa inclusive se defender nós não damos esse direito aqui dentro eu não tenho mais processo não tenho mais processo onde estão os processos onde estão a DAFO que precisa ser questionada porque alguns vão dizer assim vai sobrou mas sobra mesmo mas sobra também para a presidência do tribunal quando a maioria dos seus auditores estão fazendo coisas que não deveriam ganhando um monte de dinheiro aí nós temos auditores conselheiro malheiro auditor é desculpa é agora esqueceu deu um branco na sua função auditor não desculpa não o seu cargo aqui de de corregedor nós temos auditores na biblioteca do 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 tribunal de contas auditores auditores é uma é uma situação caótica que a gente vive em certas situações aqui dentro do tribunal mas nós estamos questionando as administrações nós estamos questionando nós estamos multando multando é impressionante então eu acho sinceramente o problema maior que eu tenho quando vou votar uma situação eu sempre me coloco naquela situação eu sempre me coloco e vou dizer uma coisa para o senhor muitas coisas eu mudei quando eu assumia o tribunal de contas porque a gente quer tanta coisa certa mas muitas coisas não eram certas não eram certas e aí eu fico questionando as outras instituições as outras situações com maior arrogância que votando e multando e me vejo numa instituição que tem coisas erradas de gestão de gestão onde deveria estar os melhores auditores onde deveria estar os melhores auditores que passa a primeira análise não muitas muitas vezes o ministério público procurador com todo respeito com toda admiração que eu tenho para o senhor pede para lá e eu sei que precisa também eu sei que precisa também mas onde se precisa os melhores auditores é na primeira análise e a primeira análise é a DAF e nós hoje temos situações de auditores em biblioteca e em outros setores e em outra situação mas nós estamos mutando os gestores das prefeituras e aqui eu tenho que dizer que é das prefeituras e até das câmaras uma situação de 2010 que a gente nem abre mais esses processos nós nem abrimos mais esses processos eu queria colocar isso aqui porque eu faço parte daqui do tribunal de contas e tudo que a gente vê de errado a gente assume também como como tanto nesse processo eu fico muito triste porque eu penso assim se a gente quer dar exemplo tem que partir da gente tem que partir da gente eu lembro que um dia desse nós tivemos essa situação de criar cargo aqui dentro cargo sem necessidade então tem certas situações que eu acho que quando a gente for votar a gente tem que pensar muito porque a gente tem que se colocar naquela função aí alguém pode dizer assim mas é a lei a lei a lei é feita por homens e as leis podem ser questionadas e elas são analisadas e a nível nacional quando a gente vai a encontro a gente vê que é analisada de um jeito humano a gente vê só em cima dos princípios mas aqui não aqui a gente vê na parte bem fria bem então queria colocar isso pedindo desculpa aos excessos mas é porque acho que essa coisa dos 55 anos pesa e quando vai em cima e a gente fica muito triste quando vê questionar as administrações e não questiona a nossa própria administração com a palavra do conselheiro Malheiro excelência eu só queria fazer uma colocação e aqui não é nenhum contraponto a colocação da nobre conselheira apenas análise da nossa situação e realmente hoje nós temos auditores em alguns serviços que não não sei com o nome auditor destoa destoa como por exemplo bem colocado colocar um um auditor na na biblioteca destoa destoa mas eu quero lembrar o seguinte quando nós formulamos e pensamos o tribunal e aprovamos o plano de cargos e salários nós mencionamos que todas as pessoas de nível superior que trabalhassem no tribunal em qualquer área se chamariam de técnicos e botamos e botamos esse nome de técnico para que exatamente eles pudessem trabalhar na biblioteca na área financeira setor de pessoal inclusive na DAFO e quando nós mudamos discordo discordo é é realmente o nome agora destoa mas temos que lembrar nossa concepção inicial quando foi mandado o primeiro plano de cargos que era esse era essa a ideia é de que as pessoas poderiam desempenhar todas as pessoas de nível superior qualquer papel dentro do tribunal no ministério público na biblioteca na DAFO na secretaria das sessões e hoje nós fizemos uma alteração e não reformulamos o pensamento inicial então nós precisamos fazer esses ajustes mas eu concordo inclusive quer dizer a vossa excelência que tem muita coisa que nós estamos com o mesmo pensamento alinhados às vezes talvez não na terminação mas no resto estamos alinhados excelência queria apenas colocar também que na última sessão eu trouxe uma uma proposta de papeleta mas como nós estávamos poucos o coro não estava cheio eu queria que nós discutíssemos na sessão administrativa que é com relação a junção da do fundo tanto do Fundeb Conta de Saúde nas prestações de contas porque senão a gente zera por exemplo a conta da saúde fica a conta da saúde desse tamanho e do fundo desse tamanho e nestes dois casos específicos onde há um desempenho do fundo diretamente pelo orçamento todo ano e aprovado que conforme nós já temos resolução que a gente faça uma discussão de poder ela vir por dentro da prestação de contas não aqueles fundos que a gente coloca para desenvolvimento disso esse aí tem que continuar apartados mas esses que tem atividade específica dentro da função Estado que apenas ganharam o nome de fundo para ter um controle individual e fazer uma contabilização para a União a gente mantém eles por dentro mas aí eu queria fazer essa discussão então em seguida a gente também não pode esquecer conselheiro Malheiro aquela situação da da instrução normativa da posse dos prefeitos que a do governo ficou um ato e a gente tem que colocar dos prefeitos também como ato porque não dá para ver a gente ficar com a do governador como um ato e a dos prefeitos como uma resolução lembrando inclusive que nós já abrimos processo contra esses prefeitos e já multamos mais alguém quer fazer uso da palavra então tudo bem quero dizer aos senhores que não é fácil na realidade presidir o tribunal de contas qualquer instituição não vou nem só ao tribunal de contas porque muitas demandas na realidade você não pode ser até um certo ponto áspero nas suas ações porque muitas coisas que você se não tomar o devido cuidado extrapola mais ainda do que a prudência eu acho que tudo acima de tudo é a prudência e nós temos uma grande vantagem porque a presidência passa dois anos pela mão de um conselheiro mais dois anos na mão de outro conselheiro e assim sucessivamente todos nós temos realmente o nosso a nossa visão administrativa e todos nós vamos ter a oportunidade de dirigir a instituição e fazer aquilo realmente ou seja a instituição funcionar na melhor forma possível nem sempre a forma de eu administrar uma instituição é tão boa quanto a de um outro colega mas por isso e fica para outros também administrarem reconheço que não é 100% do jeito nem do jeito que eu gostaria que fosse nós também somos um colegiado nós somos uma instituição que tem que funcionar de acordo também com o dia a dia dos nossos próprios técnicos às vezes tem que olhar também para o lado dos nossos técnicos dos nossos auditores e tal não é fácil administrar realmente um tribunal de contas por maior ou menor que seja mas a Deus querer no próximo ano teremos um novo presidente e que vai ou presidenta de qualquer maneira presidente vai presidir e que vai ter a oportunidade de tocar a instituição tenho certeza que no mesmo plano é muito melhor isso eu não tenho dúvida nenhuma então vamos eu estou sempre deixando neste sentido e isso não me aborrece nem me esquenta a cabeça porque eu sei que não tem governo não tem gestor que realmente venha satisfazer 100% também entendo perfeitamente que todos estes assuntos que foram que vieram à tona hoje aqui não é contra a minha administração tenho certeza absoluta é porque até porque o tribunal de contas nós nos sentimos realmente todos nós responsáveis pela administração do tribunal de contas é um colegiado e tal e tal mas vamos sim eu entendo perfeitamente sei das impurezas das imperfeições e nós vamos sempre buscar aperfeiçoar da melhor forma possível e sempre em conjunto peço sempre aos senhores que estejamos juntos nos ajude como tem ajudado até hoje não vai ser digamos agora faltando na reta final que nós vamos ficar isolados vamos continuar unidos juntos e vamos levar em frente a instituição sobretudo e assim eu quero dizer e quero parabenizar os nossos aniversariantes que Deus esteja no coração de todos aperfeiçoando a saúde de cada um dos seus familiares trazendo muita paz muito amor muita honra muita dignidade e como trouxe até hoje continue fazendo esse tipo de coisa desejar a todos um bom final de semana e agradecer a presença dos nobres conselheiros conselheiras e ministério público e encerrar a sessão convocando outra para dia e hora regimental mostro muito obrigado e e Legenda Adriana Zanotto